Mas agora tem notícia urgente, hein? Olha, atenção, notícia urgente. Um incêndio no final da manhã destruiu um apartamento no bairro Estação Experimental. Vamos às informações com a Jaqueline Teles. Bom, nós estamos aqui na Travessa Ana Vitória, no bairro Estação Experimental, onde o incêndio praticamente acabou com este apartamento. É um duplex. O incêndio iniciou aqui nesse quarto, onde a gente está agora, onde queimou tudo, o telhado, os móveis, a estrutura de madeira aqui, os armários, tudo que tinha aqui nesse apartamento foi queimado. O proprietário está aqui bastante abalado, não quer dar entrevista. Tinha uma criança aqui no quarto na hora que iniciou o incêndio. De acordo com os proprietários, tinha faltado energia e, de repente, o fogo começou. De acordo com o corpo de bombeiros, provavelmente pode ter sido um curto-circuito. A gente vai passar por aqui. O Dave, nosso cinegrafista, pode estar mostrando as imagens. Ainda tem uns canos de água aqui caindo água, que os canos estouraram. Aliás, derreteram com calor. A gente observa que a estrutura daqui, a parte de alvenaria, ainda está bastante quente. O banheiro também ficou completamente queimou tudo. A gente vai passar por aqui para verificar a situação do outro quarto, que também ficou bastante danificado. O quarto que ficou bastante danificado. Na verdade, as duas suítes que existiam na casa ficaram completamente destruídas. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é o PVC, o forro da casa, ficou completamente derretido. Vários móveis também se estragaram. O que sobrou da casa mesmo foi a parte lá de baixo, a sala e a cozinha, que fica no primeiro andar. Mas as suítes que ficam aqui no segundo andar, já que se trata de um apartamento duplex, ficou todo destruído. Eu vou conversar aqui com o Sargento Odilon, do Corpo de Bombeiros. Sargento, bom dia. Felizmente, vocês chegaram a tempo de evitar um dano ainda maior, né? Positivo. O fogo estava muito grande, nós adentramos a residência, já havia passado para outros quartos. E aí a gente montou uma linha direta e combatemos o fogo de frente. Agora, só danos materiais? Graças a Deus, né? Só houve danos materiais. Agora, o que pode ter ocasionado esse acidente? Bom, é... precisamente nós não sabemos no momento, né? Mas existe a pessoal do DAT do Bombeiro, que vai virar fazer a perícia, se for pedido. E assim ele vai tirar a prova do incêndio. Pois é, os moradores falaram que tinha faltado energia, e em seguida começou o fogo. Pode ter sido um curto-circuito? É, pode ser, pode ter sido, né? Mas aí você pode dizer depois da perícia. Obrigada, Sargento Odilon. Jaqueline Teles, para o Gazeta Alerta. Música Música Música